Música Bora passar, professor! Bora, Newton! Passar, moleque! E aí, Newton! 2x2, hein? Calma! Música Bora, Newton! Bora, Newton! Música Música Boa! Boa! Vai aí, moleque! Finaliza! 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 Música É isso aí, professor! Vamos lá! Música 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 Bola! Bola! Finaliza! Aê! Aê, Elilton! Bora! Bota as costas aí no chão! Bora! É isso aí, moleque! É isso aí! Elilton, valeu! Segura o gás, mano! Segura! Quem tá perdendo? Tu! Tu tá na frente! Mas bora ganhar, mano! Vou fazer mais dois aí na parada! É isso aí! Não aguenta o pau! Ele vai desistir, meu irmão! Não aguenta o pau! Viver o pau! Aê, Elilton! Aê, Elilton! Aê, Elilton! Passa essa parada aí Não deixa não Aê moleque Passa Bora É Nilson, bora, bora Bora, sai da guarda Bora, Nilson, bora Aê, passa, passa, passa Passa Passou Bora Aê, aê Está na frente Está na frente Bora, Nilson, passa essa guarda Aê Bora, ganha as costas, Nilson Aê, aê, aê Aê, aê, juiz Vontagem Bora, Nilson, bora Bora, Nilson Aê, Nilson, é isso aí Aê, moleque Vai, vai, acredita Aê, boa Boa Aê, Nilson, calma Aê, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Segura o pé, daí, sotaque Bora, Nilson, bora Bora, Nilson, bora Bora, Nilson Aê, não, bora 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 O pé Levanta, Nilson Aê, não, bora Calma, calma, respira. Henil, tu respira. Bora, calma aí, hein? Henil, Henil. Calma, respira. Henil, calma, hein? Vai, 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 vai! Faz mais dois! Faz mais dois, Henil! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá, tá! Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! Ele não aguenta mais, não! O que eu ia fazer pra cancelar se não consegue? Vai, 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 vai! Aê, moleque! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai. Obrigado.